A Polícia Militar em Januária registrou no sábado, dia 19, ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Cerâmica. No ato do crime, uma mulher que passava pelo local foi atingida ou foi vítima de bala perdida. No sábado, a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Montes Claros, bairro Cerâmica, onde a denúncia dava conta que tinha uma pessoa caída ao solo e que teria sido vítima de espalho de arma de fogo. Chegando no local, a viatura deparou com o Sr. Genilson, caída ao solo, com várias perfurações de arma de fogo. A viatura, de imediato, socorreu a vítima e, ao sair, deparou com a outra vítima, a Sra. Gentília, na qual também foi vítima de bala perdida. Ela estava passando no local na hora e ela também foi alvejada no pé. A vítima foi socorrida, as vítimas foram socorridas para o hospital, aí chega ficando só a exposição do médico, sob o cuidado médico. Pedimos à sociedade que tiver alguma informação, que nos ligue 190, não precisa identificar, e que nos dê as informações para que a gente possa chegar até os autores, para que sejam tomadas as medidas. O caso está sob investigação ainda, mas com certeza, com a ajuda da população, nós iremos chegar aos autores. Segundo as informações que nós temos, é que a vítima, uma, foi liberada no mesmo dia, né, e a outra foi encaminhada para a mosclar, sendo em vista aí a situação, o quadro grave, né, então foi encaminhada para a mosclar. O rapaz que foi a vítima, que teve várias perfurações, atingiu a região do abdômen, braço e perna. E a mulher, até ela tomou um tiro no pé. A polícia continua, né, investigando e retorna, relembrou o pessoal aí, para que qualquer informação nos ligue 190, não precisa identificar, né, que a polícia militar está pronta para atendê-los. A polícia militar está pronta para atendê-los.